Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eleve a Revolução Jesus! Está no ar o programa especial, porque o acampamento RVJ 2020 já começou, galera! E já estamos a todo vapor nessa malada santa aqui com o DJ Galvão e também Ministério Amor e Adoração. Bem-vindos, Amor e Adoração, ao Revolução Jesus, marcando presença aqui conosco. Olha, bem-vindos. Ah, estou escondidinho aí, muito bem. Olha, o que não falta é gente boa aqui hoje. Inclusive, agora atenção, galera que está aqui, vamos lá. Fica de pé para o pessoal de casa agora ver essa galera animada e revolucionária que vem para o acampamento! Quem está achando demais o Revolução Jesus, diga eu! Amém! Gente, o acampamento começou no dia de ontem, tivemos a missa de abertura e hoje o dia todo na Fazenda Limeira aconteceu o aprofundamento radical, mas também aqui no rincão do meu senhor. A galera mandou ver, né, Regiane? Super, Padre Demeto, Peter, Maria de Fátima. Gente, foi incrível! Daqui a pouco você vai conferir um pouco mais de tudo aquilo que foi o dia de hoje, tanto aqui no rincão, como lá na Fazenda. Mas antes disso, nós temos todos os motivos Amor e Adoração para escutar uma música, para curtir e para louvar a Deus, não é mesmo? Então, Amor e Adoração, por favor. Bora lá, então. Vamos lá! Chega, 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 chega. De pé aí, galera. Aquela coreografia que todo mundo sabe, a mais pedida de todas lá em VJ. Bora, gente! Se o sol e a esperança a noite caem, Que novo dia, deixe a aurora em VJ. E pra crescer, eu cantarei tua voz. Vem olhar, me acompanha, teu amor, é meu abrigo. Nem em todos os motivos pra te dar o meu amor. A vida é tão maravilhosa com o amor de um Deus tão grande que se deixa alcançar. Te exaltarei, te exaltarei, te exaltarei e te darei louvor. O Senhor é o nosso sol e a esperança a noite caem, Que novo dia, deixe a aurora em VJ. Descendo cantarei Tua glória Tua olhar me acompanha Tua amor é o meu abrigo Tenho todos os motivos pra te dar o mundo Oh, a vida é tão maravilhosa como a Oh, de um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei e te darei louvor Oh, a vida é tão maravilhosa como a Oh, de um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei e te darei minha voz E essa visão que sai do coração Tudo é Teu A Tua graça que está sobre mim me conduz ao amor Oh, de um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei e te darei louvor Oh, a vida é tão maravilhosa como a Amor, de um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei e te darei louvor Oh, a vida é tão maravilhosa, e é isso que o Revolução Jesus quer que os jovens façam essa experiência De descobrir que a vida é maravilhosa E eu já quero convidar você que está nos acompanhando pela TV ou internet E você que está aqui a participar conosco pelo Instagram Arroba Revolução Jesus Nós fizemos uma perguntinha lá Qual é a tua experiência com o Revolução Jesus? Partilha que a gente quer trazer a sua história aqui no programa Enquanto a galera vai partilhando aí pelas nossas mídias sociais Eu quero saber dessa galera que está aqui com a gente E que hoje sentiu na pele e especialmente no coração Essa experiência revolucionária Vamos lá, estou aqui do meu lado com a... Vou até subir aqui, atenção Seu nome é? Bárbara De onde você veio, Bárbara? Do Rio de Janeiro, sou de São João da Barra, Praia do Açú Uau, tem gente que está com ela aqui? Levanta a mão, vamos ver, cadê? Eu sozinha Sozinha, corajosa, decidiu e veio Como é que foi isso? Eu vim, Jesus providenciou e eu vim Uau, primeira vez? Na Revolução, sim E o que te fez você, corajosa, tomar a decisão de vir para o Revolução Jesus? Mesmo estando sozinha? Foi, Jesus falou comigo através da palavra, né? Que é o tema do Revolução Jesus Eleve Falou comigo, aí eu vim Uau, então com certeza Deus já está falando com você Deus já fez muito em você Conta pra gente um momento marcante no dia de hoje no Radical pra você Então, eu não fui no Radical Ah, você ficou aqui, numa campa... Gente, então pronto, mas Deus falou com você aqui E o que aconteceu aqui? Foi maravilhoso A pregação dela ali foi também incrível Dela quem? Maria de Fátima? Maria de Fátima Eu fiquei também no Peter Foi incrível, foi porque eu estou com esse atormento da minha vocação E Jesus está falando comigo Uau, viu só, gente? Deus trouxe aqui e é desse jeito Jesus traz porque ele quer falar diretamente com aqueles que estão aqui E com você também que está ligado com a gente acompanhando Agora deixa eu pegar alguém que foi no Radical aqui também Tiago, 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 eu tenho uma pessoa aqui Tem aí? Bora, então é lá Olha, mano, qual que é o seu nome? Leonardo De onde você veio? Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Brother, é a primeira vez ou já fez outras vezes o Radical? Como que é? Então, o Radical é a primeira vez Eu sempre ouvi muito falar, né? Sobre esse acampamento maravilhoso E dessa vez eu pude estar presente Foi a primeira vez E como foi a experiência? O que te marcou mais? Aquilo que está mais latente aí dentro de você? Então, foi uma experiência única, né? Pra ser sincero Porque eu acho que todo retiro, toda forma de retiro, ela é única pra gente E uma das partes que eu mais gostei foi a parte que eu tive que enfrentar o meu medo de altura Eu não sei se eu posso falar aqui, né? Tem nada de segredo radical, não Então, beleza Que foi a parte daquele muro, né? Que a gente tinha que escalar com o pessoal Maranatá? Isso, isso Então, aquele ali foi um grande momento pra mim Porque apesar do meu medo Enorme medo de altura Uma fobia, assim, absurda Eu, graças aos meus amigos, eu pude estar concluindo Graças a Deus Um evangelho vivo e vivido Que a pessoa é capaz de enfrentar os próprios medos Mas com um sentido pleno De vida nova De conversão A meta é sempre a santidade, Tiago Marcon Regiane Isso é radical Isso é a Revolução Jesus Sempre Se não for essa, não tem motivo de nós estarmos aqui Por isso, como disse bem Ou melhor, cantou muito bem a maioria da oração Temos todos os motivos E ela foi citada E eu preciso chegar até ela, né, gente? Maria de Fátima Uma salva de palmas pra ela, gente Sabe por quê? Maria de Fátima já tem história no Revolução Jesus, né, Maria? Há quanto tempo que você tá nessa missão? Maria de Fátima já andou alguns bons Quase milhões de quilômetros aí pelo Brasil Levando essa experiência do radical e tantas outras do Revolução Há quanto tempo no Revolução, Maria? Eu tô há 11 anos na Canção Nova 11 anos no Revolução Tô falando, gente 11 anos Maria Como é o seu nome? A Bárbara do Rio de Janeiro citou a sua pregação O que Deus te moveu a trazer nessa pregação no dia de hoje? Então, o tema da pregação foi o Fiat Que é justamente o sim de Maria, né? E Deus foi mexendo durante a semana comigo E a gente hoje falou dos sonhos Dos sonhos de Maria Dos sonhos de Deus pra Nossa Senhora Que foi uma jovem Que teve a coragem de dar o seu sim Mas a gente viveu uma experiência muito profunda De batismo no Espírito Santo De uma ação de Deus neste lugar hoje E eu acho que a gente experimentou Deus agindo Eu acho que é isso Uau! Deus agindo, isso basta, né, gente? Isso basta Mas melhor que a Maria falar A gente tem... A gente preparou Um quadro Um VT Fazer um compilado Pra você poder assistir Pra você que não pôde acompanhar Pela TV Canção Nova As pessoas que não tiveram... Não estavam aqui Estavam no Radical A gente preparou um resuminho Pra vocês de hoje Confere aí agora Que o homem perdeu a referência De quem ele é O homem vai se perdendo tanto De tal modo Que às vezes a gente não reconhece mais A humanidade A gente olha os homens hoje Cometendo tantas atrocidades Tantas maldades Que se pergunta Onde está o ser humano? Nós vamos nos bestializando Nos tornando Como animais A gente vai perdendo A nossa própria essência E a igreja A nossa igreja Tem muito a dizer-nos Acerca do homem De quem ele é Nos ensina a doutrina Da igreja Que o mistério do homem Só se esclarece No mistério do verbo encarnado Quando Deus entra na história A gente se sente frustrado Mas não é isso Que eu estava querendo Mas aí Deus começa a fazer Aí meu amigo A surpresa vem Porque Deus Ele surpreende Nós Pensamos pequeno Deus Pensa Grande Ele faz grande Ele faz o pequeno ser grande Quando estou fraco É que sou forte Ele faz o fraco O pequeno O limitado ser grande Se tornar grande E não é força de expressão Não E muito menos Força pessoal Interior Não tem nada a ver com isso Ele faz Você ser grande Porque Ele Entra Ele entra Naquilo que é dele E porque ele está Dentro daquilo que é dele É impossível ser pequeno Porque Deus Em sua infinita bondade Na sua magnitude Com todo o poder Que ele tem De submeter a si Todas as coisas Ele diz o seguinte Ele envia o anjo Vai dizer Aquela Jovem Vai transmitir A mensagem Que eu te designei A mensagem Que aguarda A resposta Desde toda Da eternidade Também Mas digamos Desde Adão e Eva Os anjos Esperam a resposta O povo de Deus Você e eu Que nem éramos nascidos Porque no coração de Deus Não existe tempo Para Deus não tem tempo Passado Presente e futuro Para Deus É O tempo Ele é Senhor do tempo Então toda a humanidade Estava aguardando Aquela resposta E os infernos Também tremeram Aguardando Aquela Resposta Tiago e Jonathan Eu sei Eu não estava lá Mas eu sei Que o Radical Estava maravilhoso Mas deu para vocês sentirem Que aqui Foi muito bom E você que não pôde acompanhar Não fique triste Entre lá em Canção Nova Play E você vai poder assistir Todas essas pregações E agora eu já quero trazer Participações Aqui das nossas redes sociais I Y Y S M Nossa é difícil Viu Esse Esse usuário aqui Ela é sempre Está interagindo com a gente Ela sabe Y S M Y A H Nunca Quase trava a língua Gente Ninguém vai te achar assim Querida Dicas Da região Vamos lá Gente É que a gente já A gente já conversa Bastante pelo nosso Instagram Então Então olha É dica de amiga Viu Troca seu username Gente Ela disse assim Pra gente Nunca foi no Radical Mas pelos testemunhos Que as pessoas falam Dá pra ver Que é maravilhoso Lacusdaia Estou acompanhando Pela TV Mesmo distante A gente consegue Sentir o agir De Jesus E acesse Também Que diz que foi convidada Mas não pôde Vir pra cá E está acompanhando Pela TV Então tem muitas pessoas Que não puderam Ver isso aqui Está aí Como você Acompanhando pela TV Fica ligadinho Com a gente Porque ó Revolução Jesus 2020 Só está começando Regiane E falando de Radical Você começou falando lá Antes de trazer os comentários Eu estou aqui Do lado também Daqueles que nos ajudam Que são os nossos braços Chegam aonde Nós não conseguimos Que são os monitores Graças a Deus Nós os temos São pessoas que já fizeram Como participante O aprofundamento radical Depois voltam Para nos ajudar Estou aqui com o Lucas Lucas Obrigado Pela sua presença Mais uma vez No Revolução Jesus Por nada Lucas Qual a experiência De ser um monitor No aprofundamento radical Qual a experiência Que você vive ali No aprofundamento radical Levando outros Também A terem A vida revolucionada Pra mim Primeiro É uma oportunidade De agradecer a Deus Ofertando De um modo Voluntário Assim Ajudando outros A viver a mesma experiência Que eu vivi Outras vezes E também É uma oportunidade Também de agradecer A Deus Por ele Se usar da nossa pequenez Pra tocar na história De tantas outras pessoas Tantos outros jovens Tá aí Thiago Marcon Isso também é um desdobramento Do tema Porque o terceiro sentido Desse desdobramento É leve De elevar É leve Meu fardo É leve Mas também de levar Outros De levar a outros A boa nova do evangelho O Lucas faz isso Concretamente Sendo monitor Sendo voluntário Aqui no aprofundamento radical E é assim que acontece No Revolução Jesus Não tem como Você fazer essa experiência Transformadora Revolucionar E guardar apenas pra si Você transborda Você comunica Você leva E tenha certeza Cada jovem Que passa pela Revolução Se torna essa centelha Que por onde for Vai espalhar Essa chama viva Da experiência De um Jesus Que está vivo E nós podemos tocar Nós podemos ouvi-lo Nós podemos experimentá-lo É ou não é verdade Minha gente? É verdade Quem aqui hoje Nesse dia de hoje Seja no acampamento Ou no radical Ou viu em algum momento De várias formas Claro De um módulo Ou de alguém Deus falar com você Levanta a mão aí Pra galera de casa ver Segura a mão levantada Mostra isso gente Olha só Quanta gente Ouviu Deus falar consigo Meu Deus Como que Deus fala? Como que é a voz de Deus? De forma personalizada Deus sabe Como nós o entendemos E é por isso que Ele fala Através da lama É por isso que Ele fala Através de um desafio É por isso que Ele fala Através de uma canção É por isso que Ele fala Através da palavra de alguém É por isso que Ele se comunica Conosco Porque o grande desejo De Deus É reestabelecer A comunhão dele Conosco Porque afinal de contas Nós somos Filhos de Deus Isso é Revolução Jesus Logo mais você vai conhecer também O grito de guerra Das equipes Que lá no radical Mandaram ver Tem muito mais pra rolar Não sai daí Que o programa só tá começando E deixa eu dizer uma coisa Terceiro bloco Também vai ser especial Mas antes disso Tem muita coisa Holy Fest Tá sabendo o que vai rolar No Revolução? Então cola aí na telinha Que no próximo bloco A gente vai falar sobre isso E a gente vai pra um breve intervalo Com amor E adoração E alto e bom tom E a galera toda de pé Naquela vibração Vamos lá Deus está comigo Ele é o meu abrigo Minha rocha Minha rocha Deus é o meu abrigo Isso é Revolução Jesus 2020 E estamos de volta Estamos de volta A todo vapor Todo vapor Elevando a Revolução Jesus Regiane Elevando a temperatura Aqui o negócio tá quente Tá quente Em todos os sentidos Literalmente Mas a gente ensinou o pessoal aqui Uma maneira prática De entender os três sentidos Da palavra eleve Tá bom? E agora a gente vai fazer junto de novo É muito simples São três gestos Que vai fazer você guardar E frisar o real significado Desse que é o tema Do ano de 2020 Vamos lá? Todo mundo de pé novamente aqui O Tiago é o nosso coreógrafo Do Revolução Jesus Isso Fui oficializado nesse acampamento Olha só Pra você guardar Os três sentidos Vai lá O primeiro comigo Atenção a mãozinha aqui Vai com a mãozinha lá embaixo E leve Isso Segura lá em cima Mas também É leve Isso Com uma peninha E por fim O último sentido Depois que eu faço a experiência Com o Revolução E leve Vamos junto agora pra valer Um, dois, três E leve É leve É leve Muito bem Deixa eu aproveitar aqui Pra dar um grande alô Pro nosso amigo DJ Galvão Que tá aqui com a gente Mais uma vez No Revolução Jesus Obrigado Bem-vindo Obrigado eu aí Mais uma vez Tamo juntos Tamo juntos Segue lá o DJ Nas redes sociais Ele faz um trabalho bacana E por todo o Brasil Levando essa experiência Através da animação De uma boa música Mas experiência de Deus, né? Elevando a música eletrônica cristã Pra todo o Brasil Qual que é o Instagram Pro pessoal conhecer e seguir? DJ Galvão Oficial DJ Galvão Oficial Vamos lá Sabe o som aí um pouquinho Pra gente Vamos lá Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Tiago Tiago, Jonathan Quando o Tiago Tava ensinando aí Para nós Essa coreografia Eu percebi alguma coisa Levanta aí todo mundo O braço Você e o Jonathan Levanta o braço Assim Olha aqui Olha aqui gente A gente tá com uma pulseira É pulseira? É pulseira? É pulseira Mas também é terço, né? Mas também é terço Isso Tira aí É a novidade do Revolução Jesus 2020 Que nós preparamos para vocês Jovens Isso aí Já está disponível aí Personalizado Na loja.cancionova.com E pra você que tá aqui Tá disponível na loja Canção Nova A loja física É um terço Em forma de pulseira Pra ficar bem prático Pra gente carregar As meninas ainda ficarem Jeitosinhas E a gente nunca se esquecer De rezar o nosso terço De cultivar A amizade com a nossa mãe Maria E olha Eu acho bacana Que a gente pode fazer um combo Vamos incrementar aí a dica E além de você levar o terço Você também aproveita E adquire a sua camiseta Oficial do acampamento desse ano Eleve a Revolução Jesus Então entra lá no site Loja.cancionova.com Você já adquire A pulseira terço Adquire a sua camiseta E você vai ficar no estilo Revolucionário aí Pra que através desses produtos Você também leve A Revolução Jesus E você que tá aqui Tem a oportunidade De já adquirir o seu Na loja também Que tá aqui Pra você poder aproveitar E levar de presente pra galera E estar vestido com ela No domingo Na última pregação E também na Santa Missa É isso aí Aqui nós estamos Com as equipes Que participaram Do aprofundamento radical E daqui a pouquinho Nós vamos ter O nosso grito de guerra Cada equipe tem o seu Grito de guerra Tem o seu santo de devoção Você vai escutar O grito de guerra Das equipes que estão aqui Então você não pode perder Tá certo? Avisa o dado Tiago Marcon Avisa o dado Olha só No primeiro bloco Eu sinalizei De que nesse ano Nós estamos falando bastante Porque de fato Nós estamos muito Na expectativa Da Holy Fest A festa das virtudes Que vai acontecer No sábado Após o show Do MSH Missionário Shalom Que vão estar aqui conosco Só que Este momento Não será transmitido A não ser que você Cole aí No arroba Canção Nova Oficial No arroba Revolução Jesus Para ficar por dentro De tudo isso E quem vai estar conosco Nesse momento Conduzindo É essa galera Que ocupou toda Essa arquibancada Até porque Até porque Eles não andam em poucos Não gente Onde tem um Tem dez No mínimo Não é? Comunidade Cristo Alegria Calma de palmas Muito bem Com certeza Muita gente Já os conhece Faz um trabalho Espetacular Além das missões Também aí Pelas redes sociais Mas eu quero pedir Aqui para o João Que conte um pouquinho Para a gente Bem vindo João Obrigado Tiago O que é a Comunidade Cristo Alegria? Como que ela nasceu Brevemente Para quem não conhece ainda Agora poder conhecer Oi Tiago Prazer João É uma alegria Poder estar aqui com vocês E a Comunidade Cristo Alegria Ela é uma nova comunidade Uma comunidade de aliança Todos nós aqui Somos parte dela Somos membros E nosso maior Nossa maior missão Nosso maior desafio É viver e anunciar A verdadeira alegria Somos uma comunidade Lá de Belém do Pará Um pouco longe daqui Não tanto Lá da Amazônia E que já está se estendendo Pelo Brasil Já temos a missão Aqui em São Paulo Meu irmão que é da missão De São Paulo E nós temos esse carisma De realmente viver Verdadeiramente Essa alegria Que tanto nos move E essa é a comunidade E fica um segredo Aí também a dica Para quem quiser conhecer a gente Tem rede social Aí tudo para conhecer É isso Ótimo Emmanuel Conta para a gente hoje Qual é Não, eu fiquei humilhado Aqui né Gente Pode descer Nós dois somos baixinhos Vamos mostrar Os dois são baixinhos Pronto Hoje o João falou um pouquinho Claro do que é a comunidade Quais são os trabalhos Que hoje vocês realizam Na evangelização Alcançando graças a Deus Aí hoje Não só Belém Mas o Brasil Então É difícil a gente conseguir Lembrar de todos os trabalhos Que a gente tem Graças a Deus hoje né Há muitos anos atrás A gente conseguia falar na mão E hoje a gente tem muito trabalho A gente tem diversos ministérios E quem começa a frequentar a comunidade Já pode se engajar Um dos mais fortes Que a gente tem por exemplo Além da música Que é um ministério Que vai sempre na frente Porque é sempre visto Mas todos os ministérios de arte Como teatro, dança A gente tem o ministério de social Que a gente tem muito trabalho social Dentro de todo o setor de Belém Nós temos os outros ministérios Como liturgia Enfim, eventos Comunicação A galera toda está assistindo E dentro disso Os setores vocacionais Também que trabalham com ministérios A parte paroquial Porque como nós somos Uma comunidade de aliança A gente trabalha dentro de paróquias Então A parte paroquial de guarda Do padroeiro da paróquia Dos ministros da Eucaristia Toda essa parte também Mas principalmente O trabalho mais forte Que a gente tem É de evangelizar Onde a gente vive Onde a gente está Atuando na nossa rotina A gente está nas faculdades Nas academias Nos colégios Nos escritórios Esse que é o nosso trabalho Principal Como comunidade de Cristo Alegria Viver e anunciar A alegria de Cristo Onde a gente estiver Uau E olha só Vocês vão poder conferir Um pouquinho mais Na Holy Fest Eles vão estar aqui Presentes conosco Como já disse No sábado E agora eu te pedi Vem cá Jerônimo Um pouquinho Desce aqui Isso Vem cá Olha só Holy Fest Comunidade de Cristo Alegria Que vai estar com a gente Aqui né Porque qual que é a proposta Da Holy Fest É a festa das virtudes Não é O que nós vamos fazer Nós vamos aqui trazer A realidade das virtudes Que é um caminho de fato Para a santidade Porque o santo cresce Nas virtudes O que a galera pode esperar Dessa festa A partir daquilo que Deus Já está movendo vocês No sábado à noite Aqui após o show A galera pode esperar Aquilo que a gente é né Nosso carisma é Viver e anunciar A verdadeira alegria A gente faz muita bagunça Mas a gente é tão de Deus Quanto faz bagunça Então é isso Se a gente vai fazer bagunça E ser de Deus ao mesmo tempo Podem esperar isso É só o que a gente sabe fazer Aí Dizem tudo Muito bem Olha Então prepara as expectativas Porque essa festa Cheia de sentido né Jonathan É isso aí Como você disse A virtude é parte integrante Não pode faltar Para este caminho de santidade Que é a nossa meta O Revolução Jesus Ele tem um diferencial Que é tratar Do Evangelho Vivo e vivido Mas também De uma mensagem Que forma Que coloca você jovem Dentro de um contexto De formação Isso é um diferencial Do Revolução Jesus Mas também Tem muita música No Revolução Jesus Certo Regiane? Como somos canção nova É isso aí Então nós também Somos movido a música Por isso eu quero chamar aqui Mais uma vez Amor e adoração Vamos de pausa para o amor Todo mundo de fé Galera Quero ver vocês saírem do chão Chegar até aqui Eu sei que não foi fácil Mas se eu cheguei agora Vou ficar Fui atraído Perdoou nessa entidade Que eu vigore as minhas forças Subi o ponte Busco a intimidade Assim como faz E ao meu Jesus Depois eu sei Voltar pro dia a dia Com a certeza Que o Senhor me conduz Depois de ouvir a Deus E saber o que Ele tem pra mim Agora eu vou obedecer E servi-Lo Eu sei que sou tão fraco Mas Deus me leva adiante O mundo é muito duro Mas vou lembrar do monte O quanto é bom Um dia estive lá Agir é bom Mas aprendi a parar Oh, nunca faz o teu amor 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 Agir é bom, mas aprendi a parar Uma pausa pra amor Uma pausa pra encontrar o Senhor Uma pausa pra amor Uma pausa pra encontrar o Senhor Uma pausa pra encontrar o Senhor Uma pausa pra encontrar o Senhor Amor e adoração, gente! Super pra cima! Peraí, deixa eu chegar aqui rapidinho? Vamos lá, ó! A galera que já conhece Amor e Adoração, né? Já tem uma música sucesso, uma não, várias, mas Todos os motivos é a minha preferida, eu preciso dizer Tem até coreografia, né? Daqui a pouco eu peço pra cantar de novo Mas a galera que quer conhecer ainda mais o Amor e Adoração Rede social pra ficar por dentro Tem clipe no ar já aí que tá rolando Conta aí pra gente! Beleza, vamos lá! Você quer conhecer mais um pouco do Amor e Adoração? É fácil! Você vai pegar seu celular, abrir o Instagram e colocar lá Amor e Adoração CN Amor e Adoração CN no YouTube O canal também é Amor e Adoração CN Vai tá lá o clipe Todos os Motivos Graças a Deus nós já passamos de 15 mil visualizações E nós vamos chegar a 40, 50, 60 Porque é pra glória de Deus Então você que quer conhecer mais um pouquinho Amor e Adoração CN no Instagram Amor e Adoração CN também no YouTube Facebook e tudo mais É nóis! Cola no Amor e Adoração E eles vão estar com a gente em todo o acampamento aí Marcando presença, estão no Radical Graças a Deus! Como o Jonathan tá um pouco ocupado Eu vou perguntar pra você, Thiago Uma pergunta que enviaram aqui A Itamires perguntou Eu quero ir amanhã, ainda posso? Se você pode, eu diria que você deve vir ainda, viu? Vem participar Claro, o aprofundamento radical Como ele tem inscrições que são feitas antecipadamente As inscrições já fecharam Mas aqui, os portões, as portas, as janelas da Canção Nova Estão abertas pra te receber Então vem pra cá Porque o acampamento só começou E a gente tem uma programação vasta ainda, né, Regiane? Super vasta, tem muita coisa Inclusive, eu já quero falar pra você Que vem e tá querendo aí descobrir a sua vocação Depois de toda a programação aqui no Rincão do Meu Senhor Meio dia e quarenta, temos a tenda vocacional Amanhã vai ser o Wilker Domingo vai ser sábado Vai ser o Peter que vai estar conosco Então, olha, se você tá querendo descobrir a sua vocação Vem pra cá E olha só, Regiane Pode ser que eu esteja em casa e não estou aqui Não vou poder acompanhar aqui a tenda vocacional Mas tem aquela inquietude dentro de mim Vocacional, arroba, canção nova.com Pra você enviar o seu e-mail Pra você partilhar a sua inquietude Existe a equipe vocacional Que vai te dar uma resposta Como é o caminho vocacional na Canção Nova Como eu faço pra conhecer o carisma Você pode entrar lá também Nós temos um blog, né, do vocacional Canção Nova Do qual você pode conhecer mais A riqueza desse carisma E olha só, através do Revolução Jesus Muitas vocações foram e são suscitadas Inclusive, eu acho que tem gente inquieta aí Não sei, pode ser que sim, né? Quase certeza que sim Vocacional, arroba, canção nova.com Mas o Jonathan está numa muvukinha ali embaixo Eu estou percebendo, Regiane Vamos lá ver o que ele está aprontando Tiago Marcon Você falou de gente inquieta Inquieta Essa galera que está aqui atrás de mim Gente, qual que é o nosso grito de guerra que a gente combinou? Vamos lá, um, dois, três e... O Revolução, o Revolução, o Revolução O Revolução, o Revolução, o Revol... É isso aí O negócio é o seguinte Eu desci aqui pra encontrar uma equipe, outra equipe E a gente pegar o grito de guerra Mas no final das contas, estava todo mundo misturado Porque todo mundo é Revolução de Jesus Uhul, gostei, gente, salva de palmas Nós fizemos um único grito de guerra É o Revolução Porque todo mundo teve a vida aqui revolucionada É ou não é? É ou não é verdade? Então essa galera aqui é só uma pequena porção Porque não vai dar pra subir todo mundo no palco Mas é só uma pequena porção daqueles que tiveram a sua vida revolucionada Então mais de uma vez o nosso grito combinado Nosso grito que envolve todas as equipes E a galera que estiver aqui também pode gritar com a gente, tá certo? Vamos lá? Esse é o Revolução Jesus Que graças a Deus Essa inspiração nasceu há muito tempo atrás Pode ser que você tenha ligado a TV agora e tenha se perguntado Mas o que está acontecendo aí na Canção Nova? Nós estamos nos dias de acampamento Revolução Jesus Que já acontecem há 13 anos Mas esse termo, ou melhor, essa inspiração Surgiu lá com o Monsenhor Jonas Abib Quando ele ministrava encontros para os jovens E uma das pregações tinha esse título Jesus Revolution, né? Agora nós aqui chamamos de Revolução Jesus Mas que de fato convidava o jovem A passar por essa transformação através da experiência pessoal com Jesus E aquilo que é inspiração de Deus não passa Mas permanece, se atualiza E é por isso que hoje muitos jovens Desde aquela época até os dias de hoje Podem fazer essa experiência revolucionária nas suas vidas Essa galera que você acabou de conferir aqui Tantas outras, né? Que virão ainda e que estão aqui no acampamento Tem feito essa experiência Tem se aberto a ela E portanto, está aí o resultado Vidas transformadas Conversões que acontecem E jovens sedentos de Deus Que estão se lançando totalmente nele E a Mari Gonçalves escreveu aqui pra gente Eu não pude ir, mas no próximo ano eu vou Letícia também disse Não estou aí, mas estou acompanhando tudo de casa Saudades de vocês A Marcele Latine foi nossa produtora querida Um grande abraço, saudades de você A Bárbara disse No Radical Deus falou comigo Falou que ele tem uma vocação para mim E aí, Tiago? Vamos perguntar pro Rodrigo Você está aí do lado do Rodrigo? Opa, 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 oi, gente Programa ao vivo pedindo pra produtora Olha só, eu estou aqui com o Rodrigo Que foi um dos caras que ralou Claro, com toda a equipe do Eventos Que a gente aqui agradece imensamente A Canção Nova tem um departamento de eventos Do qual organiza Mas o Rodrigo foi uma das pessoas Que esteve à frente do Revolução Jesus O que é o Revolução Jesus nos bastidores, Rodrigo? O mais bonito de ver, Marcon, é ver que a Revolução Ela já começa desde quando nós vamos começar a escrever As primeiras inspirações, né? E hoje constatar, né? Depois de tudo aquilo que a gente viveu nos bastidores De construir tudo isso A gente vê que essa Revolução, ela começa a movimentar O coração das pessoas, né? Eu vejo que Deus, Ele tem esse movimento fantástico conosco De começar desde o início a revolucionar a nós Pra que essa Revolução, ela seja refletida Pra aqueles que vão estar conosco É maravilhoso Isso acontece com a gente, né, Rodrigo? Isso que você falou Nós estamos aí nos trabalhos, nos bastidores Mas nós vamos sendo alcançados por essa graça Nós experimentamos Por isso comunicamos Uma vez que a gente experimenta, não aguenta E tem que levar, né? De fato, essa experiência E por falar em levar essa experiência Tô aqui com a Juliana Vou chegar aqui no cantinho Nossa querida irmã de comunidade também E ela é hoje responsável, né? Nesse ano, ano passado também Do módulo da casa Um módulo tão conhecido Por que ele é tão conhecido? Claro, cada um tem a sua particularidade A sua importância Mas é um módulo muito intenso Muito forte Por que, Juliana? Por que esse módulo da casa Mexe tanto com as pessoas E abala as estruturas? É o módulo mais radical que tem No radical, no Revolução Porque as pessoas são convidadas Os jovens são convidados A entrar na história deles É o encontro que eles têm Com a vida deles Com a história É aquela cura É aquele encontro Com a família Com tudo aquilo que Fez com que eles existissem E os traz até nós Então ali é o encontro pessoal deles Com eles Com Deus E com a história deles Isso é Revolução Jesus Aqui, claro que fizeram propaganda Do módulo da casa Mas existem outros módulos também No aprofundamento radical Dá aquela palinha aí pro pessoal Não cantando, por favor Tá bom? Aquele aperitivo Pro pessoal Do que são os módulos Eu só vou dar um toque aqui no ministério Só pra eu dar um sol É o seguinte Um sol lamento, né? Muitos módulos No aprofundamento radical Tem o módulo da casa Tem o módulo da trilha Módulo do circuito Mara Natá Que trata sobre santidade Segundo a vinda de Jesus Tem o circuito Que trata de afetividade E sexualidade É uma realidade Que nos afeta muito Nós que somos jovens Certo? Tem o Anas Operen Isso não é nome de remédio É o módulo que nós tratamos Da figura de Saulo Que se torna Paulo Na força do espírito Mas melhor do que eu ficar aqui falando Nós preparamos pra você Uma matéria Daquilo que foi O dia de hoje Nesse aprofundamento Radical Então Confere aí Como que foi O aprofundamento radical Nessa quinta-feira Um tempo melhor Um tempo de amor Que cada pessoa tenha o seu valor Eu creio Eu creio Eu creio Grades e muros Em desuso Enfim Um mundo seguro Pra você E pra mim Eu creio Eu creio É a primeira vez Que eu estou participando Do radical Eu tenho certeza Que Deus tem muita coisa Pra realizar no meu coração Na cura da minha afetividade Da sexualidade E muito mais além do que isso Porque aquilo que o Senhor Prepara pra aqueles Que amam a Ele São coisas que Nenhum ouvido ouviu Que nenhuma mente imaginou A minha expectativa É muito grande E eu tenho certeza Que quanto mais eu abrir Meu coração Nós que estamos aqui Mais o Espírito Santo Vai agir E estou a primeira vez Aqui na Canção Nova Fazendo o radical A minha expectativa É que eu cumpra A vontade de Deus E escute aquilo Que Ele tem Para me falar É um grito de guerra Quem como Deus Branco Quem são vocês Viemos com a revolução Buscando salvação Com o quadro e fio Com a santificação Com nossa alegria Está em nosso coração Com Nossa Senhora Na intercessão Branco Branco Esplenco É a minha primeira vez No radical Minha expectativa é enorme Para você ver a agitação Da galera Espero que seja um divisor De águas na minha vida E a misericórdia de Deus Saja naquele lugar Um mundo seguro Pra força e pra mim Eu creio Esses terão Um lugar Crianças irão Brincar Onde a guerra Reinou Passou Passou Eu acredito que esse dia virá Inimigos vão se reencontrar Pra esquecer O início desse mal Armas entrarão em extinção Sem conflitos Pôr no fogo de chão E quem nascer Terá Terá Lá Com paz Em paz Pra viver Acredito que esse dia virá Inimigos vão se reencontrar Inimigos vão se reencontrar Acredito que esse dia virá Inimigos vão se reencontrar Inimigos vão se reencontrar Pra esquecer Paz Paz O que Deus fez em mim Através do radical Mas o programa precisa continuar Bento 16 Papa Francisco Sempre disse Que as redes sociais Não pode ser apenas A gente não pode usar Apenas as redes sociais Para mantermos contato Com o outro A rede social Precisa ser só um meio Por isso a gente fez aqui Uma perguntinha Qual é a tua experiência Com a Revolução Jesus Pelas redes sociais A Bárbara respondeu Mas agora eu vou Pro contato físico com ela Bárbara bem vinda Obrigada Bárbara você deu Só uma pitadinha E agora eu quero Que você fale mais Qual foi a tua experiência Com a Revolução Jesus Jesus ele está Me surpreendendo Na verdade superando Todas as expectativas Que eu tinha Em relação ao acampamento E o módulo que Um dos que mais me tocou Foi o da trilha Onde Jesus vem E nos acolhe Como filho pródigos Independente do que a gente fez Então aquela lama Do pecado Que simboliza Tudo que passamos Ele nos lava Nos purifica E chegar ao céu Até a cruz É um caminho Difícil Mas que vale Totalmente a pena Super a pena Mais alguém aqui Quer partilhar Uma experiência forte Vamos aqui Eu vou passar aqui Na frente da câmera Como que é seu nome Querida Micaela Fala pra gente A sua experiência É a primeira vez Que eu estou aqui No Revolução E foi maravilhoso Esse radical Só veio me trazer Uma coisa Que se ser canção nova É bom demais Se imagine participando Do Revolução Jesus Então vem você também Olha aí Já partilhou Já fez o convite E aí Tiago e Jonathan E aí eu sei que amanhã Ainda tem mais radical Sexta-feira Mais um dia intenso Pra aqueles que vão Pro aprofundamento radical Ou pra aqueles que Claro Acompanharão O acampamento Que vai estar acontecendo aqui Com as pregações Que amanhã continua também Graças a Deus Boas participações De pregadores Que estão aqui com a gente Neste ano E cada temática Foi pensada Você vai perceber Que tudo tem uma ligação Não são pregações aleatórias Tem uma ligação E se você for acompanhando Você vai recebendo Esse conteúdo Você vai crescendo Na sua fé Você vai se enraizando Revolução tem tudo isso Tem radical Tem animação Tem desafio Tem experiência com Deus Que é o mais importante Tem a palavra Que é anunciada Mas também Tem muita música Muita música Porque faz parte Do nosso carisma Esse negócio E quem tá aqui com a gente Vai lá Reforça, Jonathan Eu vou deixar você fazer isso Porque tem uma pessoa Muito especial aqui A minha noiva Linda, maravilhosa Amor, vem aqui, por favor Ah, gente Esse momento Gente Vem pra cá Quem não sabia Tá sabendo Mas esse aqui Cláudia Guedes Cláudia Guedes Minha noiva Missionária da Canção Nova E também Membro Do Amor e Adoração Agora então, amor Por favor Arrasa pra nós Antes de cantar Deixa eu só falar Paga de me deixar com vergonha Já deu É que esse é um testemunho E pode ser pra muita gente Eu vou contar aqui Porque o Jonathan já falou isso outras vezes Mas foi muito bacana Porque você conhecia a Claudinha Já, né? Já conhecia a pessoa dela Mas foi numa missão Do Revolução Jesus Que mais profundamente Você conheceu ela Tá como eu conto pras pessoas Vai lá Quando eu pergunto Ao vivo Isso Eu olhava pra Claudinha Mesmo de ser irmão de comunidade Eu olhava pra ela E falava assim Mano, essa mina É muito fresquinha Mano, essa mina Não vai rolar, entendeu? Ela é minha irmã Ela lá E eu aqui E pronto Acabou Um dia Eu vi a Cláudia Aplicando O módulo do circuito E ela tava Em cima do slackline Se equilibrando Se colocando numa corda Enquanto ela equilibrava Mano Ela fazia toda a reflexão Sobre afetividade e sexualidade Ali eu vi uma mulher corajosa Forte Guerreira Ali eu me apaixonei Ah, gente A partir A partir de então A partir de então É claro Começou uma amizade E aí da amizade Nós fomos descobrindo Que gostávamos de fato Um do outro E graças a Deus Agora Em maio Nós vamos nos casar Vamos nos casar Isso aí Isso aí, amor Agora que a gente tá com vergonha Canta pra gente É melhor Vai lá Vai nos pegar mais uma pergunta Mas então vai Consegue Canta O melhor tu tens pra mim Vamos cantar, gente? Vamos lá de pé, galera De pé Vamos lá Deus tem o melhor pra você também Os que confiam no Senhor São poucos montes de cião Que nós se abalam Os que esperam por Senhor Louvarão as suas forças Correrão Correrão E não se cansarão Vou confiar Vou confiar Vou confiar em ti, Jesus Vou esperar em ti, Senhor Depositar a minha vida em duas mãos Pois o melhor tu tens pra mim Eu só preciso acreditar Eu só preciso acreditar E esperar Os que confiam no Senhor São como os montes de cião Que não se abalam Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Correrão Correrão E não se cansarão Vou confiar em ti, Jesus Vou esperar em ti, Senhor Depositar a minha vida em duas mãos Pois o melhor tu tens pra mim Eu só preciso acreditar E esperar Jesus A ti, eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim Jesus A ti, eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim Jesus Jesus, a ti Eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim Vou confiar em ti, Jesus Vou confiar em ti, Jesus Vou esperar em ti, Senhor Depositar a minha vida em duas mãos Deus, o melhor tu tens pra mim Eu só preciso acreditar E esperar 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 É acampamento Revolução Jesus 2020 Esse gás todo E a gente vai até domingo, dia 12 Onde nós vamos finalizar No momento do ápice Com a Santa Missa Mas ainda tem muita coisa pra rolar Durante esses dias Olha só Amanhã Que é sexta-feira Tô até perdido um pouco na localização Teremos um show com Peter de Laura Rosa de Saron E depois Teremos também o momento Praise Com a banda Identidade Sua No sábado Shows com Tiago Tomé Missionário Shalom E depois Holy Fest Gente Gente, eu quero já trazer mais uma participação aqui Da Mari Gonçalves Que disse Deus abençoe este acampamento Que tem uma inspiração divina O Romulo disse Participamos por dois anos seguidos E agora estou acompanhando vocês Galera interagindo Arroba Revolução Jesus Pra você interagir com a gente E olha só que bacana Não só interagir Mandando sua pergunta Mas também está sendo feita Uma cobertura muito legal Que está sendo aqui Conduzida pela Natani Nossa irmã de comunidade Com toda a equipe aí Que está caprichando Né? Nos stories No nosso feed Então você pode colar Aí nas nossas redes sociais E ficar por dentro Daquilo que está acontecendo Lá no Radical Em tempo real Porque a galera está postando Está colocando As experiências dos módulos As experiências que os jovens lá Estão fazendo Então a cobertura está top Está especial E você não pode perder Já já nós vamos para o intervalo Nós vamos agora Pronto Daqui a pouco a gente volta Com muito mais Programa Revolução Jesus Acampamento Eleve A Revolução Jesus Tá certo? Não sai daí Pra você não perder Valeu Estamos de volta Esse é o programa especial Do acampamento Revolução Jesus Com o tema Eleve a Revolução Jesus E é por isso que nesse momento Jonathan Nós queremos fazer jus A essa temática E sermos elevados Por aquele que nos eleva Exatamente Por aquele que nos leva Às alturas Por aquele que nos mostra O céu Por aquele que é o motivo Pelo qual nós estamos aqui Senão não haveria porquê A canção nova não existiria O Revolução não existiria Nós não existiríamos Se Ele Jesus Vivo E ressuscitado Não tivesse pago o preço Pra nos salvar E é por isso que nós vamos terminar Esse programa Que ainda falta um bom tempo Da melhor forma possível Isso mesmo Então vamos deixar Ele entrar Porque Ele já chegou Vamos cantando Dizendo pra Jesus Que nós queremos Cada vez mais Nos apaixonar por Ele Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Eu quero me apaixonar Por ti Jesus Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado Por ti Vamos do início Eu te encontrei Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Eu te encontrei Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Entendo seus braços Pra Ele Cante Jesus Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado Por ti Eu quero me apaixonar Eu te encontrei Diga isso pra Ele Não vou te deixar Nós estamos diante de Jesus Jesus Ensina-me a te amar Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Não vou te deixar Jesus Ensina-me a te amar Ensina-me a te amar Olha bem pra Ele E cante isso Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Eu quero me apaixonar Eu quero me apaixonar Por ti Jesus Me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar E me deixar Ser conquistado Por ti O que posso fazer O que posso fazer Se até a vontade De te amar Vem de ti Converta-me Preciso voltar Ao primeiro amor Lame isso pra Ele O que posso fazer, Senhor? O que posso fazer Se até a vontade De te amar Vem de ti Converta-me Preciso voltar Ao primeiro amor Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar Eu quero me apaixonar Por ti Eu quero me apaixonar Por ti E só contigo ficar E só pra te olhar E me deixar Ser conquistado Por ti Graças e louvores Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dadas a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Agora juntamente com toda a equipe Revolução Jesus Com aquele que está diante de nós Ele É a revolução em pessoa que se apresenta a nós Assim contemplando-o Neste ostensório Permitamos que ele alcance a nossa alma Nossos sentimentos Nossos afetos E transforme-os inteiramente Inteiramente para que Com tudo aquilo que somos Saibamos Dar graças Dar glória Render louvores E adoração a Deus Jesus Jesus quando nós te adoramos Todo demais é consequência Senhor com certeza nós teríamos aqui Temos Tantas coisas pra pedir Pra apresentar Mas hoje nós escolhemos Nos apaixonar Nós escolhemos Te adorar Porque quando o Senhor Ocupa o Teu lugar De honra em nós Todas as demais Coisas Ocupam o Seu lugar Senhor quando nós estamos Perdidos em nós mesmos Quando nós estamos Confusos É porque nós tiramos O Senhor do centro Senhor quando nós Nos perdemos Nos nossos afetos Quando nós entregamos O nosso corpo A alguém Do qual nós Mal conhecemos É porque nós Tiramos o Senhor Do centro Senhor quando nós Mendigamos Migalhas de afeto E de atenção É porque nós Esquecemos Quem nós somos E quem o Senhor é A Senhor como tudo Seria diferente Se o Senhor Se o Senhor de fato Fosse E nós Assumíssemos isso A cada instante A cada dia Como o Senhor Das nossas vidas Nós estamos aqui Nesta noite Neste acampamento Porque nós queremos Porque nós queremos Ter este coração Que arde de amor Por Ti Este coração Que é apaixonado Por Ti E de maneira Semelhante Quando nós Nos apaixonamos Nós fazemos Loucuras Essa é uma loucura Não apenas Humana Mas a loucura De alguém Que se encontrou Onde a nossa alma É completada Onde a nossa alma É planificada Com a Tua presença É por isso Senhor Que nesta noite Juntamente com todos Aqueles que nos Acompanham em casa E eu convido você Que está nos acompanhando Também Simplesmente Queira estar Diante dele Simplesmente Queira amá-lo Eu sei Eu sei E falo por mim É um amor Tão imperfeito É um amor Tão infiel As vezes É um amor Até vazio Por causa Das nossas falhas Mas existe Uma intenção No nosso coração Existe um desejo E Ele vê A intenção Do nosso coração Nós Te amamos Jesus Nós Te amamos Somos como Aqueles bebês De colo Que não sabem Expressar Que por vezes Não sabem Nem se comunicar Mas nós Na nossa pequenez Na nossa condição Como estamos Te adoramos Senhor Mesmo aqueles Que nesse momento Se sentem indignos De estar aqui Que sentem indignos De estar na sua presença Porque As acusações Agora vem sobre a sua mente As lembranças Dos erros Os medos E tantos motivos Senhor O Senhor É maior Do que tudo isso Mesmo nos sentindo Pequenos Indignos Quem sabe Sujos Nós queremos Te amar E o Senhor Acolhe O nosso amor A nossa expressão De amor Por Ti E é por isso Que nós Vamos soltando Palavras De amor Vá amando Vá amando Jesus Se abandonar E se entregar Neste amor Inesgotável Neste amor Inmensurável Assim é o Teu amor Senhor Assim é o Teu amor Nós Te amamos Nós Te reconhecemos Nós nos entregamos Nós em Ti confiamos Senhor Nós recomeçamos Porque o Senhor Está conosco Porque Tu és o Senhor Eu Te amo Senhor Eu Te amo Senhor Mesmo imperfeito Eu Te amo Jesus Eu Te amo Senhor Te adoramos Eu Te amo Jesus Eu Te amo Senhor Eu quero me Apaixonar Por Ti Eu quero me Apaixonar Por Ti E só contigo Ficar E só pra Te olhar Eu quero me Apaixonar Por Ti Eu quero me Apaixonar Por Ti E só contigo Ficar E só pra Te olhar E me deixar Ser conquistado Por Ti E se como Como cantamos Se essa é a Sua verdade Se você agora Está olhando Para Jesus E se sentir Incapaz De amá-Lo Peça a Ele Essa graça Vá falando Para Ele Desse desejo Senhor Eu quero Me apaixonar Por Ti Porque nós Somos Incapazes De amar O Senhor Como Ele Merece Ser amado Mas o Senhor Vendo a nossa Pequenez Ele vem Em nosso auxílio E Ele Mesmo É capaz De colocar De derramar Este amor Em nós Fazendo que Aquilo que nós Não temos Mas porque Ele Nos dá Nós possamos Devolver A Ele Então se você Sente Se você tem Esse sentimento De sentir que você Não ama Jesus Como Ele Merece Ser amado Peça a Ele Essa graça Senhor Ensina-me A Te amar Senhor Eu quero Te amar Senhor Me ajuda E vá mesmo Soltando as Suas Palavras Vá soltando A Sua voz Nesse clamor Pedindo que O próprio Deus Venha em Seu auxílio Que o próprio Deus Te ensine A amá-lo A adorá-lo Senhor Nós queremos Te adorar Em espírito Em verdade Mas nós colocamos Aqui Senhor Jesus Nós Te apresentamos A nossa Pequenez As nossas Incapacidades Vem Senhor Em nosso auxílio Nós queremos Te amar Nós queremos Te adorar Somos miseráveis Pecadores Mas nós desejamos Te amar Senhor Te amar Com tudo que temos Vai soltando A Sua voz Vai expressando Se você já ama Se você sente Que você ama O Senhor Já expressa Isso em palavras Ou então Fazendo um ato De fé Já fala Senhor Eu Te amo Senhor Eu Te adoro Mesmo que você Não sinta Que isso é Uma coisa natural Em você Já vá dizendo Já vai expressando Senhor Eu Te amo Senhor Eu quero dar A minha vida Para Ti Senhor Eu me entrego A Ti Senhor Eu Te adoro Vai deixando Esse amor Do próprio Deus Te envolver Te tomar Deixa o Senhor Aquecer O Teu coração Desse com Esse amor Senhor Eu Te amo Senhor Eu Te adoro Se você já ora Em línguas Vai soltando A sua voz Se você ainda Não ora em línguas Ou apenas Vai repetindo Jesus Eu Te amo Jesus Eu Te amo Jesus Eu Te amo Deixa sendo Ser tomado Por este amor Por este ardor É que nessa hora É muito mais O que olharmos Para Ele A Ele Quem nos olha E a imagem Que Jesus Me dava Era Ele Na coletoria De impostos Quando olhou Para Levi Foi somente Um olhar Jesus fitou Os olhos Em Levi E instantaneamente Levi se apaixonou Por Jesus Deixou tudo E o seguiu Era o olhar De Jesus Que apaixonava As pessoas Jesus olhou Para Levi Naquela coletoria De impostos E Levi Levantou Mateus Jesus transformou A vida de um homem Apenas com um olhar Jesus mudou A vida daquele homem Somente com um olhar E é isso Que Ele faz Com a gente Aqui agora Muito mais Do que nós Olharmos Para Jesus É Jesus Quem nos olha É Ele Que agora Fita o olhar Em nós Muito obrigado Jesus Eu quero dar Continuidade A essa moção Que o Pedro Apresentou Porque Deus também Me mostrava Levi E tantos Outros Que Jesus Encontrou ali Em situações Até pecaminosas E ao lançar Homens E ali A vida dele Foi revolucionada O que Deus Eu tenho Eu tenho feito Eu tenho feito Não dá Não dá Não dá Não tem como Ele não pode Me chamar Eu não posso Amá-lo Eu não consigo Amá-lo Eu amo mais As coisas Eu amo mais O mundo Eu amo mais Os prazeres Carnais Eu amo mais O dinheiro Eu amo mais As drogas Eu amo mais Tudo aquilo Que não convém E deixo de amar A Deus É você Que se sente Indigno É você Que o próprio Deus agora Está socorrendo É isso mesmo A porta Que Deus Entra Em nosso coração Chama-se Humildade E humildade É reconhecer A miséria Que é E que se encontra Para que assim A realeza Posse entrar E uma vez Que a realeza Entra Já não somos Mais Pobres Criaturas Mas somos Filhos Que adoram O Senhor Somos filhos No filho Deus está agora Infundindo O amor Dele Em nossas Almas Uma Caridade Esponsal Que se derrama Que é Abrazada Que é Até mesmo Exagerada Que é capaz De loucuras Que é capaz De sacrifício Que é capaz De penitência Que é capaz De entregar Com acréscimo Ao amado Tudo aquilo Que Ele pede Você jovem Que se sentia Indigno Deus está Derramando De maneira Exagerada Exacerbada O amor O amor Dele Em você Ele está Colocando Uma Contrição No seu Coração E Ele está Te dobrando Agora Curvando A tua Vontade Inclinando A tua Vontade Agora O amor Se faz Próximo E uma Vez Que o amor Se faz Próximo Ele Incendeia O amado E o amado Então Se perde No amor E ambos Se tornam Um só Um com o amor Um com o amado Agora É o momento De transbordar Na caridade É um fogo Que queima Mas que não Consome É um fogo Que arde E que não Cessa É um fogo Que é capaz De sentir Não somente Fisicamente Mas dentro Da alma Abraza-nos Senhor De amor Por Ti Agora Um amor Exponsal Nós somos Sim indignos Eu sou Senhor Como Levi Eu sou Senhor Como Zaqueu Eu sou Como Pedro Eu sou Senhor Como Saulo Perseguidor Muitas vezes Cabeça dura Mas eu quero Te amar Eu quero Me derramar Agora por inteiro Por inteiro Senhor Eu quero Me dobrar A minha vontade Agora Senhor Se dobra Diante da Tua Realeza E eu quero Me perder No tudo Que o Senhor É Eu quero Me perder No tudo Que o Senhor É Tu és o tudo E eu troco Tudo Por aquele Que é Tudo Por aquele Que é Eterno Agora Senhor Nós nos Perdemos No amor Nós nos Perdemos No amado E nós Queremos Ser um Com o Senhor Um amor Exponsal Sem reservas Sem reservas Senhor Que dá Tudo Que dá Tudo Que dá Tudo Tudo pelo Senhor Tudo Pelo Senhor É Teu Senhor Os meus dons São Teus A minha vida É Tua Tudo é Teu Tudo é Teu Jesus 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 E agora a letra desta canção Ela vem de encontro com toda esta emoção Com toda esta oração que o Pedro e o Jonathan Vêm conduzindo E agora é a nossa hora de dizer Para Jesus De reconhecê-lo como Senhor Como nosso tudo Que quando nos faltam as palavras A paz do Senhor nos envolve E nele nós descansamos Mesmo miseráveis, fracos O Senhor se deixa encontrar E assim nós o adoramos Tu és o Senhor És o meu tudo Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Quando em oração faltam palavras Quando em oração faltam palavras Tua paz me envolve Tua paz me envolve E em ti descanso Em ti descanso Cantemos Oh, 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 oh Jesus 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 Eu tão miserável, eu tão miserável Mas mesmo assim Eu te encontro dentro de mim Eu te encontro Dentro de mim Sim, bem lá no fundo da minha alma Sim, bem lá no fundo da minha alma Sei que tu moras Sei que tu moras Quero amar-te Quero amar-te Não quero ferir-te Jamais, ó meu amado Fiel quero ser para vós Em santidade Tua graça me levará Tua graça me levará A um dia Contemplar A tua face Se abandona Jesus Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesus, Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesus Enquanto suavemente essa canção, oh, oh, vai sendo cantado O Senhor ainda diz que nós precisamos para que tudo isso que estamos sendo movidos a viver Vivamos uma oração de despojamento Coloque agora os seus despojos diante de Deus O que te impede de você ser todo dEle O que te impede de você estar todo dEle O que são os fragmentos que estão sobrando hoje na sua vida E que você precisa colocar de uma vez por todas aos pés dEle Jesus diz a você, vinde a mim, vinde Vinde com seus fragmentos Vinde com as suas sobras Vinde com seus excessos Vinde até mim Se despoje diante dEle Vá com suas palavras agora Dizendo que você não quer mais para a sua vida Porque você quer ser todo dEle Porque você quer estar todo dEle Porque você quer pertencer totalmente a Ele Chega de carregar este peso Isso que tem te impedido Agora se despoje diante dEle Viva esta oração de despojamento total Mesmo que você não acredite que isso é possível Você está diante daquele que é o impossível Daquele que faz o impossível Por isso realiza tudo aquilo que nós não conseguimos Se despoje diante dEle Se são sentimentos Se são pensamentos Se são pecados Se são marcas O que hoje te aflige E que você precisa se despojar Para que você possa vivenciar A totalidade DEle e Nele Para que você esteja totalmente Nele Vai dizendo Senhor eu te entrego isso Senhor eu te entrego esta situação Eu te entrego de uma vez por toda esta mágoa Eu te entrego de uma vez por toda este ressentimento Isso não me pertence Senhor São excessos São fragmentos Eu te apresento o meu temperamento Que por vezes me leva a pecar Eu te apresento Senhor As marcas da minha história Que me fazem eu fazer escolhas erradas Eu acabo sendo condicionado Toma Senhor Eu me despojo Eu me derramo Porque eu quero a melhor parte Porque eu quero o Senhor a Ti Porque eu quero o Senhor Jesus eu quero a Ti Eu tão miserável Eu tão pequeno Eu quero a Ti Senhor Eu quero a Ti Senhor E muitas pessoas nessa hora Vão vivendo este despojamento E você começa a experimentar Uma liberdade no seu interior Porque você está sendo sincero Você está sendo verdadeiro E Deus está olhando a sua sinceridade Ele está olhando a sua verdade O seu despojamento diante dEle E é por isso que tudo se faz novo Por isso que o amor em você cresce Por isso que a adoração flui Por isso que você quer ser todo dEle E você quer estar todo dEle Nós nos despojamos Senhor Eu me despojo Enquanto você canta Vá vivendo o profundo despojamento de si Diante daquele que é Que era E que sempre será Jesus Oh, 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 oh Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesus Solta a sua voz no Espírito Solta a sua voz no Espírito Solta a sua voz no Espírito Porque aquilo que nós não conseguimos dizer O Espírito ora em nós Ele fala por nós No fluir do Espírito No abandono deste momento Do amor dEle Deixe-se levar Deixe-se conduzir por Ele No promises Solta a sua voz no Espírito Se realmente a sua voz no Espírito Ele possa ser Liberta o o Espírito For essas pessoas no Espírito Se existe �� Solta a sua voz no Espírito A sua voz no Espírito E as suas pessoas no Espírito Mas mustim Ou seja Amém. 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 Ainda não para de rezar, continua rezando em línguas. Desde o início da adoração, o Senhor colocava no meu coração que tem pessoas aqui que estão fazendo a primeira experiência com Ele. A primeira experiência de adoração. E que pra isso fique mais forte, mais certo dentro de você. Eu quero convidar você a se ajoelhar. Na verdade eu quero convidar todos, todos a se ajoelharem agora, diante da presença do Senhor. Não se ajoelhe somente se você não puder. Mas se você puder, se ajoelhe e continue orando em línguas. O Senhor quer te dar essa experiência. O Senhor colocava no meu coração que tem muitas pessoas fazendo essa experiência pela primeira vez. Essa experiência de adoração. Mas agora o Senhor coloca no meu coração que Ele quer dar uma nova experiência a todos. Que o Senhor quer dar essa nova experiência de adoração. De você viver de fato essa adoração. De joelhos. Vá soltando a sua voz em línguas. E deixe ser tomado pela presença. O Senhor quer nos envolver com a sua presença. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Mantenha os olhos fixos no Senhor. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa para convosco. Eu quero vos preparar. Por isso eu derramo o meu amor sem reserva Eis que eu venho Não tardo Eu tenho pressa para convosco Eu quero vos preparar Por isso eu derramo o meu amor sem reserva Eu tenho pressa E eu quero vos preparar Por isso eu derramo o meu amor sem reserva Eis que eu venho Não tardo Não tardo Eu tenho pressa Tão sublime sacramento Adoremos Neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé No suplemento Nos sentidos Nos completar Ao entero Pai Cantemos E a Jesus O Salvador Ao Espírito Exaltemos Na trindade Eterno amor Ao Deus Amor 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 De Deus Amor Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo o sabor Oremos Senhor Jesus Cristo Que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial Da vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da vossa redenção Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Amém. Viva Jesus. Viva. Faz forte. Viva Jesus. Viva. Viva Jesus. Viva. Pra te dar o meu louvor A vida é tão maravilhosa com o amor De um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei Te darei louvor Te darei louvor A vida é tão maravilhosa com o amor De um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei Te darei louvor Mais uma salva de palmas a Cristo O nosso Senhor Terminamos, começamos da melhor forma possível, né? Porque a revolução Jesus não acaba Mas como Jesus falou Como Jesus fez em nós Mas amanhã tem muito mais revolução Jesus Muito mais Muito mais no Radical Muito mais aqui no Rincão Amanhã teremos Padre Paulo Ricardo Professor Felipe Neri Então... Padre José Augusto amanhã também ou sábado? Sábado No sábado Amanhã é Padre Paulo Ricardo Ó... Se você quiser ficar por dentro de toda a programação Eventos Eventos. Canção Nova São dois motivos Que não pode ser outra Valeu galera Eleve a revolução Jesus Falou! Uhhhh UhhU Uhhh 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 Nasce o sol E a esperança A noite cai Renove o dia, deixe a aurora enfardecer Eu cantarei tua glória Teu olhar me acompanha Teu amor é o meu abrigo Tenho todos os motivos pra te dar o meu Tenho amor, a vida é tão maravilhosa como a Amor de um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei, te darei, me te darei Tenho amor, a vida é tão maravilhosa como a Amor de um Deus tão grande que se deixa alcançar Te exaltarei, me te darei Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play